A palavra do Senhor, Jeremias 17, 7 e 8. Mas bendita é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca e nem deixará de dar o seu fruto. Esta é a vida daquele que confia em Deus. É como esta plantinha que vocês estão vendo aí no vídeo. Simplesmente uma mudinha de batata doce junto das águas, dentro de uma água, ela enraizou e agora brotou, esperando o momento que possa ser colocada em terra para dar os seus frutos. Que assim seja eu e você na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a fonte das águas da vida. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.